Bom dia, Jair. Bom dia, amigos do Bom Dia Cenário. Olha que interessante. A gente tinha falado já na semana passada sobre as prévias do PSDB. E o que se esperava era essa semana termos a resposta do resultado dessas prévias. Porém, claro, toda a confusão dada com o travamento do aplicativo e a não conclusão das prévias presidenciais do PSDB, fizeram com que essa nossa conversa fosse um pouco mais esticada, fosse uma nova novela. Porém, o PSDB de São Paulo ratificou a candidatura de Rodrigo Garcia como governador pelo partido. Desta maneira, agora sim, o PSDB tem um pré-candidato oficial ao governo do Estado, que é, como já sabíamos, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Isto não pode ser como diz meu amigo Jair. Prego batido e ponta virada. Por quê? Porque é claro que a gente sabe que no decorrer, caso João Dória não seja o vencedor, existe sim a possibilidade não só dele buscar uma outra legenda para sair para presidente, quanto também dele usar o próprio PSDB paulista para tentar a reeleição. Em qualquer uma das opções, ele vai ter um cenário extremamente difícil. Porém, claro, perder a eleição para presidente ainda não pode ser uma grande derrota. Veja só, Geraldo Alckmin dando a volta por cima e sendo, possivelmente, o próximo governador retornando ao Palácio dos Bandeirantes. São as voltas que o mundo da política dá, quando se usa estratégia e quando também tem aquele negócio da fidelidade. O Dória vai sofrer muito por conta desta falta de fidelidade. E o PSDB, de qualquer jeito, um partido com tanta história, com tantos filiados, vai sofrer muito com o amadorismo que eles levaram essas prévias. Sim, amadorismo. Nós temos que ser sinceros, porque há estudos para você fazer e saber se você vai ter condições com aquele software, com aquela largura de internet, de banda de internet, se você vai conseguir atender a demanda toda. Tanto que, hoje, já nessa quarta-feira, nós já sabemos que ontem à noite, na terça, o PSDB contratou uma nova empresa para refazer a sua eleição. Uma empresa especializada somente em aplicativos de votação. O PSDB passa por dificuldades, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil.